Olá, aqui temos cartas de animais e números Um cachorro Um Um, dois, elefantes Um, dois, três, três Um, dois, três, quatro FROGS FOUR 1, 2, 3, 4, 5 Cats FIVE 1, 2, 3, 4, 5, 6 Lions SIX 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Raycons SEVEN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 PENGUINS 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 NINE BEARS NINE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 TEN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 2, 3, 4, 6, 7, 9 Tchau, tchau Tchau Tchau!